A moiva tens por terra, és tu a serra do mendro, e uma vestida de palmaqués, de raminhos de aluendro, Deus alma para toda a vida, está escrito no papel, pelo povo desconhecida, como a serra de portão. És linda na primavera, e os campos mudam de cor, e chegam as andorinhas, na serra há tanta flor, por loucuras de ciúmes, de aletria és perfumada, ó serra de pão e lume, de portel, noiva encantada. A moiva tens por terra, és tu a serra do mendro, e uma vestida de palmaqués, e raminhos de aluendro, tens alma para toda a vida, e está escrito no papel, pelo povo desconhecida, como a serra de portão. A moiva tens por terra, és tu a serra do mendro, e uma vestida de palmaqués, raminhos de aluendro, tens alma para toda a vida, e está escrito no papel, pelo povo desconhecida, como a serra de portão. A moiva tens por terra, és tu a serra do mendro, tens alma para toda a vida, e de portão. E há ventos da madrugada, que se transcendem demais. Amigos, amigos, pede põe-lhes o trigo, só lá eu os tenho. E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o grado para pô-las em flor. E o vento rodado, refresca o calor. E de braço dado, contigo ao meu lado, cantamos amor. Há banhos de saudades, que eu deixei naqueles montes. Ai, pastores da ansiedade, bebendo água nas fontes. Há sede nas tardes quentes, há lembranças que me alcançam. Amigos, amigos, pede põe-lhes o trigo, só lá eu os tenho. E de braço dado, contigo ao meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o grado para pô-las em flor. E o vento rodado, reflete o grado. E de braço dado, reflete o calor. E de braço dado, contigo ao meu lado, cantamos amor. E de braço dado, cantando ao amor, guardamos o grado para pô-las em flor. E o vento no brado, refresca o calor. E de braço dado, contigo ao meu lado, cantamos amor. E de braço dado, cantando ao meu lado, cantando ao meu lado, cantando ao meu lado, cantando ao meu lado.